É que a gente tá acostumado. É que a gente tá acostumado a brincar. É, então, aí abre a mão. Eu não vou. Não, claro. Não, é que a gente tá acostumado, né? Ele veio lá no Papai Noel. O Papai Noel chegou! O Papai Noel chegou! O Papai Noel chegou! Distante, né? Hoje!